Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha aí, estamos de volta e dessa vez é com o unboxing do Moto Z. Vamos dizer assim, é um aparelho intermediário entre o Moto Z tradicional, que é aquele mais fininho. Esse aqui é um pouquinho mais grosso, mas ele não é, vamos dizer assim, um super intermediário, porque ele não tem algumas configurações tão inferiores assim ao Moto Z, a versão dele tradicional. Essa aqui é a caixinha, como vocês estão vendo, a caixinha de fábrica, está lacrada ainda, como eu já mais ou menos virei aqui, vocês já devem ter percebido, então nós vamos abrir esse celular aqui junto com vocês. Bom, no caso, como todo unboxing, a gente dá uma olhada em como é que é a caixinha e tal, aqui a gente vê umas diretrizes aqui, algumas informações extras, embaixo aqui nós temos o selinho aqui de compra, o código de barras e tal, o Moto Z Play. Esse aqui é a versão de 32GB, na cor preto com prata. Na caixa aqui ele vem um telefone preto, um carregador, um cabo USB-C, um fone de ouvido, uma ferramenta de remoção do cartão, do chip, uma shell, vamos dizer assim, aquela bem simples, essa capinha é bem simples, e um kit de manuais. Então, e aí, vamos embora, né? Vamos ver o que tem dentro da caixa, né? Que acho que é o principal, é o que vocês também estão esperando nesse vídeo. Bom, já quebrei o lacre aqui, está abrindo na frente de vocês. Aqui está. Nós temos o aparelho aqui, já de cara, né? Bom, tem aquele cheirinho de aparelho novo, para quem gosta. Bom, vamos deixar o aparelhinho de lado aqui, daqui a pouco a gente dá mais uma olhada nele. Vamos tirar a primeira parte aqui, a primeira divisória. Tem uma segunda divisória aqui, vamos ver o que tem dentro dela. Aqui nós temos, é, simplesmente só os manuais. Ninguém lê, né? É uma parte aqui que a gente passa fácil, né? Acho que ninguém, tradicionalmente, acho que ninguém hoje em dia faz leitura disso. Mas, se tiver alguma dúvida, consulte o manual. Aqui nós temos, como eu já disse, ele vem com uma shell básica, é mais para a estética mesmo do aparelho, não tem função nenhuma. Mas, bem bonita, ó, texturizada. Ah, gostei, viu? Eu até, achei bem legal, achei bem bonita. Uma cor bem legal. Bom, vamos passar ela lá para cá. Aqui nós temos, nós temos aqui os fones de ouvido, né? Para quem já conhece, aquele fone de ouvido aqui tem uma qualidade bem interessante. Eu acho que, é, quem já pôde utilizar esse fone aqui sabe que ele tem uma qualidade bem legal. Não é daqueles que ficam aquele chiado, aquele grave, meio desconcertado, não. Esse aqui tem uma boa qualidade. Eu gosto desse fone de ouvido da Motorola. Vamos ver o que mais tem na caixa, né? Aqui nós temos o carregador, com o fio, deixa eu pegar aqui. Vou abrir ele aqui, com a ponta USB-C, que é aquele novo, que você pode colocar de qualquer lado, né? No smartphone, ele não tem mais aquela obrigação de você acertar o lado. E esse aqui ficou... E fora que tem algumas melhorias aí também, de tecnologia, a partir dessa nova, desse novo conector aqui. Vamos deixar de lado. Vamos ver o que mais tem na caixa. Tem mais alguma coisa aqui. Ah, nós temos o cabo USB também, com a nova ponta USB-C, que é a nova e moderninha aí, de tecnologia agora. E para terminar, nós temos o removedor de chip aí, que todo mundo já conhece. É obrigatório ter na caixa, porque senão você não consegue remover o chip que tem dentro do aparelho, né? Bom, e voltando aqui, como eu já falei, nós tiramos já o Moto Z Play da caixa. E eu acho ele muito interessante, porque ele pode ser um pouquinho mais grosso do que o Moto Z tradicional. O Moto Z padrão, né? Que é o Moto Z, que foi o primeiro lançado aqui no Brasil. Mas o Moto Z Play, ele é muito interessante, porque aqui na parte de trás, ele parece ter uma qualidade, assim... Ele parece ser mais sofisticado do que o Moto Z na versão tradicional. Essa é meio... parece meio vidro, tem uma cara aí de Galaxy S7 e tal. Não é nada arredondado, mas você pode ver que ele tem essa coisa mais sofisticada, essa coisa mais luxuosa. Eu, pelo menos, eu vejo dessa forma. Bom, aqui, só realmente mostrando para vocês. A capinha é magnética, né? Para encaixar aqui. Basta encaixar e você já tem a capinha traseira dentro do Moto Z. Embora, como eu disse para vocês, a traseira dele, sem a capinha, tem uma qualidade visual muito interessante. Muito parecida com outros aparelhos aí, top de linha, né? Aparelhos mais caros. E mesmo que você não queira utilizar a capinha, é bem bonito de deixá-la bem à mostra. O único ponto, porém, é a câmera, né? Você vai ter que tomar bastante cuidado, porque ela é bem sobressalente. E, apesar da Motorola dizer que não risca tão fácil, mas ela é bem protuberante, então é bem complicado. Bom, aqui do lado, nós temos os botões Power, né? E de volume aqui na parte de cima. Nós temos o chip aqui na parte de cima do aparelho, né? Nessa lateral nós temos nenhum botão. Na outra, como eu já mostrei, o Power mais 2 de volume. Abaixo aqui nós temos a entrada do fone de ouvido. Esse aqui ainda vem com o conector USB-C aqui embaixo. E você pode encaixar, como eu já disse anteriormente, de qualquer lado o plug. Não tem mais aquela obrigação de ver se você está encaixando de forma correta ou não. Assim como o Moto Z Play, ele também vem com o leitor de digital, né? Como padrão, todos os aparelhos da Motorola estão vindo com o sensor de digital. Todos os tops de linha, né? Estão vindo também. E uma coisa bem interessante dele é a bateria, né? Ele tem uma duração aí bem maior do que o Moto Z normal, né? Porque ele tem uma... ele é um pouquinho mais grosso, mas ele tem uma duração de bateria maior. E a câmera dele, a gente sabe que é 16 megapixel, né? Com foco automático. Assim como alguns também do mercado aí na concorrência, do próprio segmento, né? Dentro dele a gente tem 32 GB de memória e 3 GB de RAM. Essa aqui é a versão do Moto Z Play que foi lançada aqui no Brasil. Fiquem ligados no canal que eu vou fazer um reviewzinho dele. Então, fiquem aí acompanhando que logo logo sai o vídeo. Certo? Isso aqui foi o unboxing, rapidinho. Só para vocês conhecerem e tirarem o Moto Z junto comigo da caixa. Falou!